Sonhei com o meu bairro, com as meninas mais bonitas Vou atrás dos meus sonhos, regressar a terra Terra que eu em mim achei Primeiro abraço abracei, primeiro beijo eu beijei Minhas margaridas eu amei Sonhei com o meu bairro, com as meninas mais bonitas Vou atrás dos meus sonhos, regressar a terra Terra que eu em mim achei Primeiro abraço abracei, primeiro beijo eu beijei Minhas margaridas eu amei Amém, amei, mas não esquecerei Juras de amor e tantos segredos, tanto suor É a força da terra que me chama Amém, amei, amei, mas não esquecerei Juras de amor e tantos segredos, tanto suor É a força da terra que me chama Minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas, no domingo estou na terra Minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas, no domingo estou na terra Minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas, no domingo estou na terra Minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas, no domingo estou na terra Minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas, no domingo estou na terra Minhas margaridas, 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 min Olha lá, vem o sol, vai chegar novo dia Não vou vir me inventar, a esperança de novo Passarinhos e carros na mesma avenida Nascer na ilha do mundo, a brincar era um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar no desenclaro, assim eu lembrando E quando eu pôo o meu corpo de um lado pro outro Te adorando, linda minha, te adorando Quando você queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim, vem aqui embaixo do meu nariz É o motivo do enxergar Bom demais, essa mistura de saudade e dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo atrás de você Tava um me desculpar outra vez A esperança de você me perdoar Tava um me desculpar outra vez 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 Tava um me desculpar outra vez